Sou negro, Solano Trindade. Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongues e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Loanda, como mercadoria de baixo preço, plantaram cana pro senhor do engenho novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou, com um danado nas terras de zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Mesmo vovó, não foi de brincadeira. Na guerra dos malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Na guerra dos malês, ela se destacou. 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 Obrigado.